Acontece no próximo dia 27, sexta-feira, no auditório da Câmara Municipal de Jatai, uma palestra sobre o tema de logosofia. E para nos falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Ricardo Vaz, ele que é membro desta fundação. Doutor, aqui em Jatai, é a primeira palestra nesse assunto? Não. Na verdade, a Fundação Logosófica, ela promove palestras nesse sentido, com o objetivo de divulgar o conhecimento logosófico. Na nossa cidade, normalmente, pelo menos uma palestra por semestre. E essa palestra especificamente, que é com o tema O Conhecimento de Si Mesmo, de Sócrates a Gonzales Pecotes, é uma palestra que está ocorrendo no decorrer dessa semana em todas as cidades que têm sede da Fundação Logosófica. Então, em nossa cidade, vai ser na sexta-feira, dia 27, no auditório da Câmara Municipal, das oito às nove da noite. Basicamente, o que é debatido nessa palestra? Na verdade, é sobre o tema. Um tema muito palpitante, que é o conhecimento de si mesmo. Sócrates, há muitos anos atrás, escreveu a célebre frase Conheça-te a ti mesmo. Só que ele não ofereceu o meio, o mecanismo de chegar a esse conhecimento. E a logosofia é uma ciência que tem, por objetivo, levar o ser humano a conhecer a si próprio. Além de conhecer a si próprio, é superar as suas deficiências, as suas dificuldades. O próprio nome da fundação é Fundação Logosófica em prol da superação humana. Nessa palestra, são abordados vários temas abrangentes, tocantes à filosofia. Exatamente. Na verdade, não é filosofia. A logosofia é uma ciência, que tem um método próprio, uma bibliografia própria. E é uma ciência ímpar, porque é de um único autor. Ela foi criada pelo pensador Carlos Bernardo Gonzalez Pecotes, um argentino. Ela foi oficialmente criada em 1930. Então, como ciência, é uma ciência muito nova. É por isso que talvez as pessoas ainda não tenham conhecimento maior sobre ela. Muitas pessoas já utilizam essa filosofia, já adotaram esse método? Ah, sim. Hoje, a Fundação Logosófica tem sedes espalhadas pelo mundo inteiro. No Brasil, em todas as capitais e várias cidades. Para dar o exemplo, aqui em Goiás, nós temos, além da capital, Jatai, Mineiros, Rio Verde, Itaberaí, Morrinhos, Catalão. Então, é uma ciência que está cada vez difundindo mais. Mas, porque o ser humano está precisando disso, de conhecimento. Porque o que vai trazer o entendimento das pessoas é o conhecimento. A gente percebe isso na própria ciência corrente. O tanto que facilidade que nos traz. Então, se eu me conhecer, seguramente vai facilitar o meu relacionamento com as outras pessoas. As pessoas que queiram ter acesso a essa palestra, ela deve tomar algum tipo de informação, telefone? É cobrado o ingresso para a entrada? Não. A entrada é franca. A gente aproveita a oportunidade para convidar todos que queiram ir. A gente até faz um pedido para que faça. Porque a pessoa que vai ministrar a palestra é uma intelectual, é uma jornalista. E a gente está tendo essa dificuldade, esse empenho em trazer. E a gente, então, faz o pedido que as pessoas compareçam. Inclusive, o palestrante vem de fora. É, o palestrante, ela vem de Goiânia. Ela é membro da Fundação Logosófica de Goiânia. Outra coisa também, que é interessante, que a Fundação Logosófica, ela é considerada de utilidade pública em várias cidades. Por exemplo, em Goiânia, existe uma lei municipal considerando a Fundação Logosófica de utilidade pública. Aqui, futuramente, a gente pode pegar até um vereador que queira fazer essa lei, né? Considerar também de utilidade pública na nossa cidade. Agora, doutor Ricardo, quem queira se tornar um membro da Fundação, o que fazer? É, primeiro, entrar em contato com a Fundação Logosófica. A nossa fundação, a nossa sede própria, ela está localizada na Rua A109, no Residencial Barcelona, no fundo do TRE. E todas as terças-feiras, tem atendimento ao público que queira conhecer. E os telefones, eu vou dar um telefone para a pessoa que queira maior informação, é no 64-3631-5016. Obrigado, doutor Ricardo Vaz, membro da Fundação Logosófica, que realizará no próximo dia 27, no auditório da Câmara Municipal, aqui de Jatai, essa palestra. TV Jatai, o canal da cidade. E o canal da cidade. Tchau, doutor Ricardo Vaz.